bom dia pessoal a evolução da roça hoje estou mostrando o feijão de arranca como é chamado por aqui que ele está todo florido já soltando bajes pequenas floração muito boa como vocês estão vendo muita floração a área toda florida mesmo muita abelha também e a evolução tá boa tá chuva bastante chuva até bastante molhada e estarei mostrando para vocês mais para frente a evolução deles ok até a próxima sua eterno permitir